oi 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 como que ela pode ser tão pulando por aqui não vai lugar para se esconder oi 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 esse barco que eu afino com họa oi 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 o cara não derrubou a gente, pô pra caramba, véi eu disse a vocês que aqui vai não dar pra ela se esconder, véi caramba, véi uma descida aqui, noce a filha, pô ela pode ter entrado por aqui, aí sai no outro lugar lá, ó ela conhece bem essa mata, vidudu conhece, conhece, conhece que aqui é o trem todo dela assim quando ele oitessa, Paulinho ela sai dessa mata e vai pra uma população que tem logo ali na frente e ataca os pessoal lá, pô aí, véi e foi essa população que disse que aqui onde essa caramba e cabelo lá aparecendo é onde ela sai do local, tá ligado, Paulinho? ela sai daqui e ataca os pessoal lá na cidade e aqui, pelo menos, tem várias encruzilhadas, é, entrada tem pra lá, aqui, ó eu não falei pra tu, Paulinho, que ela tá... eu não falei pra tu que ela tá de olho na gente passou aqui bem nas costas da gente, vê falou, veneno é que fosse um saco aqui, pô, o que é isso? é bem o saco dela isso é roupa de gente, pô foi de alguém que ela atacou foi, que ela já trouxe, já tem alguma coisa dentro, pô será que é algum resto mortal? caramba, é isso, véi mortais aí eu não sei, véi caramba, ela passou aqui numa carreira do caramba derrubou a gente, véi eu escutei o barulho do casco dela ainda, pera mais será que ela vai voltar? é, isso aqui é a região dela com certeza ela vai ficar por aqui não deu nem pra atirar, não por quê? como que a gente ia tirar aqui? não deu pra ver ela passou por trás assim, véi eu sinto muito eu vou descansar um pouquinho ali, véi perto do fogo não aguento mais não, pô vou aproveitar que o fogo tá afesso ainda, véi caramba no meu braço não vou deixar esse fogo se apagar não, pô foi o que eu tava falando pra Giovanni caramba, véi quer explicar mais aí pros pessoal não, Dudu sobre essa lenda da cabra cabriola? é, a cabra cabriola se trata de uma uma criatura, né, véi como vocês tão vendo aí na imagem que é metade animal e metade monstro, né, véi que tem as unhas enormes cospe fogo e fumaça pelos olhos e pelo nariz e pela boca, né, véi e tem o dom a capacidade de imitar as vozes de outras pessoas, né como ela imitou já a tua voz, não foi, Nino? uhum e passou por aí pra gente agora e derrubou a gente que tem um casco enorme e a gente sabe um casco muito forte, né, Nino? tem muita força ela também tem o saco nas costas feito a gente tava falando, né, véi? que é onde ela coloca as vítimas dela, né? essa cabra cabriola não tem preferência pelas vítimas, né? exatamente isso aí a gente já sabe que ela não tem preferência ela tá com crianças e também qualquer pessoa que passe em ruas desertas às sexta-feira à noite, né? qualquer coisa que ela se alimente também, né? animais agora eu tô achando isso que ela pode voltar, viu? pra pegar a gente aqui realmente já passou várias vezes por aqui e o pessoal fala que a cabra cabriola tem uma frase, Nino? porque ela gosta que é uma frase ou é uma canção é uma canção, pô porque ela você sabe mais ou menos como é a canção? eu não lembro como que é essa canção não mas com essa canção, Paulinho ela consegue empenotizar as crianças e faz com que as crianças, pô abra a porta, tá entendendo? entendi pra ela pegar, pô aí tá é assim quando quando a mãe e o pai saem de casa, né? ela aparece no lado de fora e começa a cantar essa canção dessa forma as crianças começam a ficar empenotizadas, né, véi? e achar bonito, eu não sei que bonito e é atraído por ela, véi e também pela voz que é igual a da mãe e do pai, né? então, também tem isso, né? e sempre quando ela canta essa canção geralmente é as crianças abre a porta, pô é, bronca, véi tá ficando tarde também, véi tá ficando... já tá tarde, né, Paulinho? tô cansado tem vontade de pegar a gente de surpresa pegar um por um a gente já tá tudo com sono, cansado é eu acho que vai chegar a hora aqui de a gente algum de nós ir descansar e outros ficar de... não é o que eu disse, né, véi? vai ter que revezar a equipe é falta a metade pra descansar e a outra metade fica aqui de guarda agora só não pode ficar sol, viu? exatamente o bom que acaba negando, né? cabe bastante gente no caso, acaba a gente tudo ali, né? é, mas não é bom todo mundo dormir não, né, véi? porque a gente sabe que vai acontecer vai ficar um pouco aqui nesse fogo deixa eu ficar mais aqui o bom, Paulinho que tá fazendo frio, né? mas mesmo assim esse fogo tá escritando a gente bastante ainda bem, né? e foi até ruim pra colocar fogo aí que tá muito molhado a lenha, né? até o chão tá muito molhado, né? é baixa a lama deixa eu dar uma olhada aqui no caso tá tomando as nuvens tá perdendo... tá com problema, tá com problema na terra já tem mais bateria aí dentro da bolsa, pô? tem ali, ó vou pegar uma pra mim também toma essa aqui, ó vou pegar uma lanterna aqui pra mim também essa aqui tá falhando já vem cá, essa aqui a minha tá falhando no meio aqui tem aqui dentro da bolsa vem, vem, vem vem, vem vou dar uma olhada aqui vou dar uma olhadinha louco, esse já tá por aqui, viu? é vou pegar aqui a lanterna dá nem aqui, pô vem, 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 vem sai daí, sai, 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 sai vem cá, vem cá, vem cá a mão da cabra cabriola aí, ó eu vi ela queria te pegar ela queria te pegar aqui, pô dá uma olhada, dá uma olhada lá dentro não, pô, a mão da cabra cabriola, pô tem certeza foi? não tem nada aqui não, velho não tem nada aqui não, velho mas essa mão, essa mão veio dentro da cabana, foi? eu não sei não, pô ela queria... foi olha ela tá querendo fazer alguma coisa com o Dudu, tá vendo? levar Dudu pra algum canto mas não tem nada aqui não, pô ela tá vindo da cabana, não, pô é, pô, eu sei que ela tem a ideia da cabana, né? mas como a gente olhou aí e não tava nada aí? eu acho melhor a gente tá alguma olhada aqui nesse lugar de banho que porra vem cá, vem cá, pô tô sem lanterna eu vi o negócio aqui, velho foi? fui não fiz nada não, Dudu eu vi o negócio aí, velho e o negócio aqui tá meio estranho, velho já apareceu muita coisa e ela não quer aparecer de uma vez pra gente porque ela tá com medo, velho ela quer pegar de um por um, velho ela quer pegar de um por um, velho mas não tem condição não a gente tem que ficar todo mundo junto, pô mas a cabra cabriola também, pô ela gosta de fazer medo nas pessoas, tá vendo? assustada me assustou agora é isso que ela tá fazendo ela só quer brincar com a gente agora tu sabe o local que ela está não, pô porque ela parece aí, pô como é que tu já viu, velho sopa aqui, pô apoia, meu velho que lenda é essa? a mão dela aqui, agora eu não sei tipo, parecia flutuando, velho a mão dela não parecia real não, tá ligado? que doideira, mano estranho, velho fica ligado aí que eu vi um gruto preto nessa direção aí, velho agora, olha a gente fez a ronda aqui não vi, eu vi nada não ué, ali de novo aqui de novo, pô meu Deus eu vi um barulho tá indo nessa direção de novo, velho desperta aí, pô vem cá, vem cá, Ninho vem cá, Ninho pula aí, pô tá com a perna na mão pula de lá aconfie a Ninho aí, Paulinho tô usando o comerciário sem você eu vi um barulho dessa direção aí, pô vem daqui, ó acho que aqui é o lugar mais que ela pega a pessoa onde ela tá com a gente é ela em cima, hein o barulho tá vindo daqui dessa mata de novo, pô tem esquema, ó ela vai parecer ruim vai pegar a gente, pô vai, vai vou dar vou dar cobertura aqui ela tem alguma coisa aqui, pô vai voltar pra cabana todo mundo eu acho que é isso mesmo vai voltar todo mundo acho que eles podem acabar se perdendo aqui isso aqui é o quê? foi o casco dela, velho acho que ela escorregou aqui isso foi ela naquela hora ali que vocês disseram que viram ela a unha dela que eu disse que eu vi um vulto pretalhinho um negócio ela pulou pra aqui e ela é difícil deixar rastro, assim é isso mesmo, mano isso tá certo ela é difícil deixar rastro a distância de lá pra cá ela pulou e ia caindo e ela consegue dar um pulo muito alto né? é tava pesquisando sobre essa cabra capiola ela consegue fazer isso, velho aí às vezes ela corre pulando, pô bora, 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 bora que susto, Paulinho o Paulinho tá tendo tanto medo que ele tá até solucionando aí, velho mas era pra ter medo e ficar muito solucionando é, não sei, né? os pessoal falam isso quando a pessoa tem susto os olhos passam, né, velho mas tá, é chegando lá é, é o contrário é, é o contrário bora, dá uma olhada aqui embaixo, Paulinho essa lanterna tá ruim, ó se tá ruim bora, dá uma olhada aqui, pô bora, dá uma olhada aqui, pô bora, dá uma olhada aqui, pô e vocês conseguiu pegar a lanterna ali, não, pô? você não disse que ia pegar a lanterna de Itabo eu nem dei eu tentei pegar mas ele disse que tinha um negócio ali ó, olha eu escutei daqui, pô um berrado, menino mas tem uma entrada ali, velho, ó tem uma entrada aqui, ó eu escutei um berrado aqui a gente vai dar uma olhada ali vai, 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 vai eu escutei dessa direção, Paulinho esse aqui é um caminho, hein o barulho que a gente tava ouvindo era daqui dentro o barulho que a gente tava ouvindo era daqui dentro esse aqui, velho nada por ali, hein o cara chutando barulho, mas quando a gente chegou lá não tinha nada, velho barulho tinha, mas pra ver alguma coisa de verdade, não vou ficar aqui um pouquinho agora, velho descansa aí, pô vai ficar só batendo perna por aí cansei, velho ai, tá querendo chover, né aham tá chovendo tá beleção também, velho melhor uma um da gente descansar também também tá cheio, velho olha e pra quem tá gostando desse tipo de vídeo aí eu recomendo o pessoal se inscrever no canal, né curtir o nosso vídeo porque a gente tá aqui, a gente tudo dia trabalha, né e nas horas vagas a gente grava esse vídeo aí pra vocês é bastante cansativo mas a gente gosta do que faz mas então quem puder aí se inscrever no nosso canal dá aquela curtida a gente agradece é acho que eu vou entrar ali um pouquinho na cabana, né porque a gente já vai, pô tá tá, a gente tem casa um pouquinho, cara eu também tô ficando cansado eu tô filmando, mas eu tô cansado, hein oi imagino tá entendendo essa fogueirinha também não vai durar a noite toda lenha moela, tô bem, né é lenha moela, é tá cansado, tá bem, né tô, pô tô quase dormindo ali tô coxigando é á lá á lá Vamos lá. Vamos lá. E até para a gente chegar aqui nessa lenda, Paulinho, é bastante cansativa para a gente também, né? A gente passa o dia todo trabalhando e vem para essa lenda aqui que é bastante longe, né? E o campo? É, não foi fácil encontrar também essa lenda da cabra cabriola, né? A gente já vinha... Muito tempo, né? Muito tempo procurando essa lenda e finalmente, uns tempos para cá, a gente conseguiu encontrar essa lenda, né? É, agora o caminho sempre é ruim. Tem que parece uma cratera aqui no meio do caminho, pô. Para chegar de carro, de moto não dá. Tem que vir andando. Sem se falar, Paulinho, eu estou bem, hein? A gente pode ser o quê? Picado por alguma cobra aqui. Por enquanto, o foguinho ainda está esquentando. Está esquentando a gente bastante, pô. Ói... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Olha só o local escuro E aí eu acho que eu acho que ele tem um deslocal Tá vendo o fogo da gente E aí E aí Cadê ela? Apareça Apareça a criatura Ah, barulho Pô, vocês escutaram esse tiro? Onde foi esse tiro, hein? Tu escutou? Tu acordou no tiro, foi? Escutei o barulho no tiro, pô, tava fazendo cochilar ali Nino saiu por aí andando Foi, Nino, foi Foi, Nino saiu, ó Nino Foi, Nino, pô, que deu esses tiros Eu vou lá atrás dele Cadê? Me dê uma lanterna aí Fica aí, não sai ninguém mais não, pô Pra nem todo mundo se perder, pô Fica aí vocês Saiu sozinho, tu viu ele saindo? Não, não vi não Eu tava falando contigo, né? Aí eu nem vi Tu viu, Giovanni? Vi não, velho Tava aqui mexendo, não tô olhando como Nino, é sempre assim, pô Sai sozinho, quer resolver as coisas Não é Tomara que não tenha acontecido nada com ele, né? Mas pelo visto do tiro Apareceu a cabra e a cabriola, velho Pai, tem um revolver no chão, pô Pai, doida Tu conseguiu acertar os tiros nela? Consegui, pô, acertei nela Ela tá me levando, velho Eu escutei o barulho aqui dela Os berros dela Eu dei dois tiros aqui ainda De dois tiros no mato na direção que ela tava Quando eu pensei que não Ela apareceu aqui bem juntinho de mim Eu desacordei, velho Eu escutei o barulho do tiro, pô Não falou nela não Tu só tirou no mato Eu não tirei nenhum barulho, caramba Ela apareceu bem pertinho de mim aqui Eu caí no chão, caramba Se eu escutei o barulho do tiro Eu ia dar tudo direção Por isso que tu tava aqui O bom que tu chegou a tempo, velho Nossa, eu tô tendo a gente arrastando De nada Olha dois meninos Estão lá no ocupamento Próximo, bora, bora, bora Um tá ali, bora, 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 bora Olha os meninos ali, ó Que tiro foi esse? De novo O que foi que aconteceu, hein? Olha, a cabra capigola Tava arrastando Nino, pô Arrastando o Nino? Tava arrastando o Nino, pô, ali, ó Ei, Nino? Eu tinha pegado o Nino Deu dois tiros nela, mas ela tava pegando o Nino, pô Meu irmão, a gente falou pra tu pra ficar junto Tu saiu sozinho, velho Eu queria dar um fim nessa cabra capigola Sozinho? Tem jeito não, tem jeito não Eu dei o outro tiros nela Vocês escutaram os dois tiros todos aí no final de novo? Olha Que criatura é essa? É uma criatura bastante perigosa, velho Olha, o que a gente tem que fazer Desarmar a cabana Que ninguém vai conseguir dormir aqui mais hoje Bora sair daqui mesmo de noite, pô Antes que as lanternas a gente apague todas as baterias Porque depois que descarregar tudo, vai ficar rindo, ó Descarregando Tá com um ponto só Um ponto só, tá rindo tudo Vamos sair daqui, pode se mudar Eu dei dois tiros nela, ela pode voltar, velho Bora aí, ela vai ficar com muita raiva, velho Eu acho que ela só tá brincando com a gente, velho É Vai, vai, vai Bora, bora, bora